Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E hoje, mais uma entrega aqui do Criatório Neves, lá em... Olha lá, os bichos aqui é nervoso, ó Lá em Nova Floresta, perto aí de São Geraldo da Piedade E vocês que querem acompanhar esse vídeo, querem acompanhar essa entrega, acompanhem até o final aí, não percam nada Se inscrevam no canal, já curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos E outra coisa, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso Instagram, arroba Criatório Neves Para não perder nenhum conteúdo nosso Vamos lá É turma, aí ó, pegando um atalho Querei que ir lá em Valadares, para poder fazer essa entrega hoje Então eu peguei um atalho aqui na balsa, atravessando o Rio Doce Para quem nunca viu, aí ó Esse aqui é o nosso Rio Doce Mas é uma aventura aqui diferente, né? Então nós vamos atravessar, ó, pra lá Pra ali assim E lá nós vamos pegar uma BR, acho que é a 381 Sentido a nossa entrega, que é São Geraldo da Piedade Na verdade é a Nova Floresta Mas nós vamos sentir a São Geraldo da Piedade E na estrada aqui, bem ruim Tocou uma pedrada aqui no baixo do carro Vamos ver se não deu nada, né? Ai, ai, não é desse jeito Uma economia de um lado, um gás do outro Vai papai, ó E aí Música Aqui entregamos as 60 frangas GLC de ovos azuis, pode ver que elas parecem bastante caipira, mas não tem um padrão de coloração, elas são multicores, tem desde carijó, branca, cinza, e o espaço aqui é bem bacana, é um espaço que ele já cria aves aqui, está até demais para elas, mais do que suficiente. Pilhado certinho para entrar aqui a ventilação, a lona tampando, sempre que precisar fechar, comedor e vedor certinho, só subir os comedores agora e controlar a altura. Todas espertas, bonitas. E aqui ele vai providenciar a cama para colocar, para melhorar aqui também a questão da umidade. Então turma, olha só, acabamos de descarregar as aves ali, olha como é que é bonito aqui o local, o sítio está bem planejado, uma entrada é muito bonita, já tem a casa ali, está sendo mexido. Agora olha só, nós já temos aqui uma granja, uma mini granja, ele já trabalha com aves, frangos brancos para corte, também é um mercado bacana, mas acaba que os frangos brancos para corte, quando tem qualquer alteração no preço de insumos, ração, etc. É difícil você repassar esse preço, vou mostrar para você, que tem mais de 900 frangos para corte, ele já faz aqui a ração dele, tem um subá, faz a mistura, né? A área dele compra a ração da soma e faz a mistura aqui na mão, na lona. E aqui estão sonhando, vamos ver se a gente consegue chegar aqui, olha só, que tanto, estão novinhos. Tem que tomar cuidado, pode assustar os bichos, ainda bem que o espaço aqui é muito, né? Qualquer alteração de temperatura, você pode ver que está alguns espirrando, mas isso aí é mais pela chuva que deu aqui, que alterou aqui a... Temperatura, né? Umidade, e aí tem que entrar com o medicamento que já está entrando ali, olha. Muito bonito, né? Mil aves para corte. Bem bacana. A estrutura dele é muito boa. Então, já tem, já fez o galpão, já de forma correta, olha. Ali em cima. Fez a comieira certinho. Com a lona certinho. Para tampar. A mureta certinha também. Na altura correta. Os comedoros adequados. Os comedoros e os bebedoros adequados na proporção correta também, né? É isso aí. Falta um pouquinho de comedor, mas está bom. E a área dele, olha só. Temos aqui algumas embrapas já crescidas. Então, ele gostou de vender os ovos. Viu que a renda é melhor. E aí já está adquirindo agora as ELCs, que são as ovos azuis. Ele já tem algumas embrapas aqui. Nessa área. Criadas soltas, né? Já chegou na idade, já soltaram. Então, essas aqui já estão colhendo os ovos dela. Já está vendendo os ovos. E aqui, olha. As ELCs. No galpão. Grande. Esse galpão é grande. Está aí as bonitonas. Esse aqui vai ser o tchan da criação dele. Porque aqui agora, ele vai ter os ovos azuis para poder estar revendendo. Facilita muito na hora da venda. Vamos fechar aqui. O galpão foi feito perfeito também, do jeito que tem que ser. E aqui nós temos também algumas embrapas em crescimento. Vamos ver aqui se... Aqui está difícil de abrir. Aqui tem algumas embrapas em crescimento. Daqui a pouco elas estão aí prontas para a postura. E o sítio dele, olha. Está pegando ali o galo para trocar, né? A gente trouxe três galos para ele também. Ele vai trocar aquele galo que não tem raça e colocar os galos ELC. Já estão servindo. Dá uma olhadinha aqui. Aqui é a área onde as ruas dele dormem. Olha os ninhos como eu. Mais uma ideia de ninho, olha. Olha os ovos aí. O ideal é você fazer um piso aqui. É, arrumar o teu piso. Dá barra demais. Dá barra demais na chuva. E fede. E fede. Eu vou ter uma área aqui de grama, se tu soltar, é uma grama. É, nem que eu soltei essa filha. Tá ficado ela preta, né? Então... Já estão adultos também, né? Aqui é a área onde ele solta as embrapas. Cercado. Métro e meio, mais ou menos. Métro e meio, né? Ó, estão os galos aí, já. Teve gente que já namorou, já. Cheio de namorada agora para os galos. Tem muito tempo que vocês estão mexendo aqui já com as coisas, com as ovos? Tem um ano, não. Tem um ano ainda, não. Mas terá um ano. E aí, você já iniciou pensando em fazer quantos frangos de corte? Tem. E aí... Pensando com frangos de corte. Só que frangos de corte começou a dar muito gasto em ração. Subiu demais. Subiu demais. E vocês tiraram já quantos lotes lá desses frangos de corte? Cinco lotes. Cinco lotes? E vocês vendem para quem? Trébio do supermercado aqui mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Para lanchonete aqui, gente, entrega esse frango de frango. Ah, vocês fazem a limpeza, tudo aqui? A limpeza, na palestra, na palestra ali. Aham. A gente fica aqui mesmo e... Já leva. Já leva embaladinho bonitinho. E aí já compra tudo que tem. Pé, asa, pescoço. Não sobra nada. Não sobra nada. Porque sobram as penas. Só as penas. E na quantidade também vai tudo embora, que consegue comportar tudo. Tudo. E o lucro, assim, em cima de cada um, você já calculou para ver quanto que sobra? Ah, sobra muito pouco. Muito pouco, né? Pó, e a venda cobre a ração toda. É mesmo. E essas poedeiras que você já adquiriu aqui, as embrapas, por exemplo? Elas já... Você já está vendendo os ovos já, né? E aí já está dando mais lucro para o próprio frango. Mais lucro com menos aves? Menos aves. Que isso, pôs. E essas aqui você comprou quantos inicialmente? 90. 90. Você está colhendo... Não, 90. Eu compro 100 frangas. 100 frangas. Aí está restando 96. 96. E aí está colhendo o quê? Quantos ovos por dia, mais ou menos? Três camarinhas. Três camarinhas. Então 90 ovos, aí. 90 ovos. Então a produção é altíssima, aí. E aí... Aí já consegue pagar, já sobra um dinheirinho mais. Dá para pagar a ração. As galinhas já pagam a ração. Já pagam a ração e já sobram. Aí nós estamos pensando em mexer só com ovos, né? Só com ovos. Aí as GLC que você comprou, você vai começar a substituir e aumentar. É porque até um galpão desse grande aqui, se for biar, cabe umas mil aves também de produção de ovos. Eu vou tirar cabacos brancos, desinfetar e começar já com elas. E comprar mais frangas, né? Dessa raça, você vai comprar mais um, tá? Uhum. Dessas aí, da Embrapa. E aí vocês têm uma batedoura lá que vocês já limpa ali. E tem freezer que vocês congelam elas também. Dá para mostrar lá para a gente ver como é que é? É meio que eu gosto. Não, mas é... Onde que não está, né? Não tem dia que não... Tá bagunçado, mas só não. Não posso ter um hino, né? Ah, tá. Deixa esse trem aqui aí. Uhum. Vai ser uns quartos maguinhos. Deixa eu... Ah, pode levar isso aqui, parceiro. Vem. Aqui é uma barriga, não é? Ah, bacana. Ó, mata ali. Mata ali, né? É, tem uns... Os cones ali. Ah, tem uns conezinhos. Tem uns conezinhos ali, a água já cai ali. Vem lá. Tá bagunço. Já vai embora, com o mar. Vai. E aí, limpa aí. O mar não, tem a força séptica aqui. Ah, tem a força também? Que é obrigatório. É, tem ali. Ah, tá. Então ali é a força séptica. Ele vai... Passa em três processos. É. E já sai limpa. Ah, já cai ali, já sai. Até já pode jogar para o passo, sai limpa. Sai limpa já. Tem um buraco ali para não ficar jogando o passo dos outros. Entendi. Que ali é o passo dos outros. É. Hum, rapaz. E dá até para reaproveitar, se for o caso. É. Para irrigar um trem. Dá para irrigar nas plantas aí, se quiser. Interessante. Então a força séptica... Esse aqui você fez, por que você fez a força séptica? Fizemos para não... Porque dá mau cheiro, né? Mas vocês que decidiram fazer ou alguém que falou que você tinha que fazer? Eles pediu para fazer. Quem que pediu? Os donos da terra, né? Que não queria que a água caia. Ah, tá. Então não... Fez aí para não perturbar. Não foi órgão público nem nada, né? Maté, não. Não. Vocês mesmo que já decidiram. E onde vocês pegaram esses exemplos de fazer essa força aí? Chamaram alguém? Como é que foi? Não, foi um... Sai um papel aqui na faca aqui. Aham. Eles explicando o jeito que fazia. Aí o dono da casa ali fez a primeira ali. Uhum. Deu certo, eu fui e fiz essa aqui. Ah, então você mesmo que fez, então? Não, eu mandei fazer. Mandou fazer? Ah, tá. Chamou pedreiro, tipo assim, e fez. Entendi. Aí tem três manias aí, um em cima da outra. Um em cima da outra na altura? É, de um metro cada um. Ah. Quantos centímetros cada um? Aí está dando um metro e meio, né? Ah, tá. Um metro e meio, cada coisa é isso aí? Isso aí é nivelado. Tudo nivelado. E aí a água como é que é? Ela cai na primeira com... Cai ali. Aham. Dali ela sobe e filtra de lá. Certo. Ficar de lá já recebe ela pra... Pra jogar pra cá. E o que fica ali, como é que é? Decompõe com o tempo? Como é que funciona? Ah, isso tem que jogar a bosta de boi aí dentro, que é tipo um... Um cal, né? Você joga aí dentro aí pra ir comendo as coisas que... O que fica. O que fica aí dentro. E aí depois... Vira nada. Vira nada. Vira esterco. E isso aí vai enchendo, né? Com o tempo. Não, não é para derramar. A água vai subindo. Aham. Ah, prova a bosta de boi também ou ela vai embora no coisa? Ah, a bosta de boi é coisa, um fermento, né? Sei. Olha lá o nível do cano. Ela sobe no que cano ali. Não, aqui igual ela quer cano, ela... Ela vai embora para os outros. Ela vai embora. Ela entorna para os outros. Ela entorna no outro cano lá e já sai aqui. Ela sai ali, entorna ali no caso. Naquela última ali, ó. Já vem aqui, já tirou foto isso aí, maté, o... Falo, lima. Ah, já vieram aqui já para ver como é que é, para pegar de exemplo. Se você fizer... A vigilância netária que pediu para fazer isso aqui mudar o... Se você fizer, por exemplo, um tipo uma reprisa aqui, ó. Não dá, não? Para a água correr? Não, para a água, no caso, é tipo um tanque. Ah, um tanque? Para sair de lá, cai não. É isso aí, já pode tentar fazer depois, né? Mas só se for muita quantidade também de água para sair. Não, porque ali, ó. Porque ali ela vai sair limpa. É. Na hora que nós começamos a usar essa água ali, a bomba liga o dia inteiro. Lá em cima. Quer dizer, fica correndo água o dia inteiro aqui. Aí é automático, toda hora ela está ligando. Ah, sei. O poço aqui tem 53 metros, meu irmão. Qual o poço? O poço artesiano. É, eu estou... Tivei, eu tenho um tanque. Ah, está aqui já o freezer. Isso aí. Ah, isso aí é para depenar. Isso aí é que despeno. Pode dar uma rodinha? Pode. Deixa eu ver aqui essa depenadeira aqui. Quem tem curiosidade, né? De ver como é que é uma depenadeira. Olha só. Aqui essa depenadeira. Vou abrir aqui. Ó, tem uns cantos. Esse aqui é um silicone, né? Aí basicamente ele liga ali. Liga, vai girando. Ele vai girando e sai ali. Já vai batendo para lá para cá. E a pena fica ali. Olha, cai. A pena cai ali a boca aí por baixo. Ah, a pena cai embaixo ali, ó. Essa boca aqui. Aí a gente vai pôr uma caixa aí por baixo, que a pena já cai aí por baixo. Limpinha. Você põe na água quente, vem e joga ele ali. Tem como ligar isso aqui? Só se colocar lá. Ah, tá. Não, vou deixar. Pode ir lá fora lá? Não, pode deixar. Só se tiver isso aqui. Achei que tinha tomado. Aqui é 220, né? Um passo aqui. Ah, tá. Tem um motorzinho com uma transmissão. É 110. 102. Que bacana. É basicamente isso aqui que vai girar, né? É. Isso aqui que vai girar. Se quiser, pode colocar a lágrima de você ligar, você viu? Não. É maneiro. Já tem... Hã? Maneiro. É, não é maneiro, não. Vamos ver a máquina funcionando. Aí, ó. Bacana. Baixa a rotação. Então ela vai batendo, a galinha vai batendo para lá e para cá. Despera até 4 frangos. 4 frangos de uma vez. Então aqui facilita muito. Sem isso aqui, difícil de mexer, né? É, é um investimento bacana, né? É essencial. Rapidinho despera. E aí, o... Você bota na panela, esquenta ali. Quantas pessoas que trabalham para poder limpar? Trabalho 4 pessoas. 4 pessoas para limpar mil óbvios. Um ano desperando e duas limpar. E duas limpar. E mata tudo num dia? Mata não. Até 70 frangos. 70 frangos num dia? Um dia, 80. Com 4 pessoas. Rapaz. Porque a mulher em casa me deu uma rapaz. É ninja na barra, desgraça. Duas mulheres em casa e mais uma pessoa, elas limpa 50. Sem nada de estranho. Limpa só na mão. Na mão. Então essa tá no lucro. Tá no lucro, não tá? Tá bom ainda, não tá? Então, turma, olha só. Foi bacana, né? Muita coisa bacana aqui. Eu nunca tinha visto essa depenadeira. Nunca tinha visto, assim, esse sistema. E vocês podem ver que ele trabalha com os frangos de corte. Dá um lucro bacana. Mas acaba que a maior parte fica na ração. Isso é normal. Mas uma outra grande parte fica na mão de obra. Ele tava me falando aqui que em torno aí de 40 reais a diária. Aí demora até 15 dias pra poder limpar. Uns mil frangos. Mas aí pega três funcionários. 120 reais vezes 15 dias. É um valor bem alto. Então acaba que o dinheiro fica todo aí na mão de obra. E uma outra grande parte na ração. Mas é isso aí. Agora ele tá mudando pras poedeiras. Que é o que eu sempre falo. As poedeiras elas dão um lucro bacana. Porque elas têm a produção todo dia. Você consegue controlar os lotes direitinho. E você não precisa de tantas pessoas pra poder estar trabalhando com as poedeiras. Pra colher os ovos, uma pessoa dá conta de cuidar aí de 10 mil aves tranquilo. Desde que tenha a estrutura adequada. E é isso aí. Se vocês já gostaram desse vídeo, já cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Curta esse vídeo também. E não se esqueça de se inscrever lá no Instagram. Arroba Criatória Neves. Pra não perder nenhum conteúdo. Valeu turma. E até o próximo vídeo.